Salve, salve rapaziada! Jete Silva na voz. Hoje eu vim dar uma dica pra vocês muito top. Como tá utilizando a pomada em pó da Alphalux. Então vem aprender com a gente essa dica que tá incrível. Vem! Então galera, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar como eu utilizo a pomada em pó da Alphalux. Eu abro bem o cabelo e aplico na raiz, que é onde vai me dar a fixação e vai erguer o fio do cabelo. Vocês podem ver que eu não preciso aplicar uma grande quantidade, um pouco só, já começa a deixar o cabelo bem fixo e com aquele efeito seco. Então pra você que procura efeito seco com fixação, é uma ótima opção a pomada em pó da Alphalux. Então vocês veem que com o pente mesmo eu tenho uma leve dificuldade de passar ele, porque ele fica bem fixo. Então se o seu cliente procura um cabelo fixo, mas com a aparência de seco, eu indico pra vocês a pomada em pó da Alphalux. Top demais! Família, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Faz o seguinte, corre no YouTube, se inscreve no canal, ative as notificações e corre pro Instagram e segue a gente, porque tem vídeos sempre galera, muito conteúdo, vídeos tops de corte, de aprendizado. Então não fica de fora, corre pro Alphalux que é sucesso. Tamo junto! Eu falei assim no sininho de novo? Mentira! Aciona! Ativa!